Fala, meu lindo! Oi? Oi, gente, tá tudo bem? Como você tá? Tá se sentindo meio perdido? Chegou nesse vídeo meio perdido? Sem saber o que está pra viver ou... Como se o GPS tivesse desconectado e você ficou sem rota? Eu tenho uma palavra de Deus pra você. Essa mensagem vai ser uma forma de você se encontrar. E você pode ter entrado com essa sensação nesse vídeo perdido, mas você vai sair sentindo-se achado, pelo menos com uma direção clara pra onde ir. Mas não antes, né? De você curtir o vídeo. Afinal de contas, a gente tá no YouTube. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Manda no grupo da família. Manda pros amiguinhos. Você deu. Ajuda a nós. A gente tá com um sonho. Nosso sonho é de alcançar 10 milhões de pessoas. E se você tava na primeira mensagem, você lembra que não é pra mim. É pra glória de Jesus. Quanto mais pessoas verem, melhor. E agora nós já estamos com 8 milhões de inscritos. Então, só falta 2. Nossa, o que é 2 milhãozinhos? É nada. Pra quem começou com 5 mil pessoas. Em 3 anos, só Deus que pode fazer um negócio desse. Então, se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho do YouTube. E vamos pro vídeo. Quando o povo é muito rico, você percebe, né? O povo é mais... Eita. Ó, quase uma lágrima caiu. Salmo 25 e 4. É a mensagem. Algum dia atrás, esses dias agora, eu tava... É... No momento meu... Fitness. E uma pessoa disse pra mim assim, do nada. Porque as pessoas acham que a gente tem que pregar em qualquer lugar. É verdade. E eles tão certos. Porque a mensagem, ela tá com a gente. Ela é maior do que nós. Então, até quando pensamos que não estamos pregando, nós estamos. Porque existem duas mensagens. A que falamos e a que expressamos. Com a nossa vida, com o nosso testemunho. Você entende isso? Pois é. Pois é. Eu tava nesse momento, o fitness. E alguém falou pra mim assim, Dave. Eu tô me sentindo muito perdido nesses últimos dias. E eu falei pra ele, Eu também. E ele ficou. Mas vou... Tá me zoando? Eu falei, cara. Nós estamos no mesmo barco. Eu tô perdidinho, perdidinho. Perdido. No sentido de estar sem respostas. De não saber o que fazer. De não saber qual é o próximo passo. De não saber o que vai acontecer. Sabe? De pensar que tava no controle minutos atrás. De repente entender que não. Algumas entrevistas que a gente dá. As pessoas dizem, E aí, Dave. Como que você se imagina daqui a dez anos? E a resposta é, não sei. E todo mundo tem uma resposta meio coaching pra isso. Ah, eu estarei na minha melhor versão. Estarei com o meu avião. Teria alguém pra fritar os meus ovos. As metas, né? Eu não sei. Porque se me perguntassem há cinco anos atrás aonde eu estaria hoje. Eu podia usar a minha criatividade máxima. Tentar imaginar o mais louco. O mais incrível. E eu não ia chegar nem perto. Cinco anos atrás. Tubarão. Pregando. Gravando uma série. Pra milhares de pessoas. Que é isso? Fala, irmão. Eu sou de Joinville. A minha cidade tem 600 mil habitantes. É maravilhosa a minha cidade. Se um dia alguém me dissesse. Dave. No próximo mês. Você vai alcançar um número que você nunca alcançou. Mais de 70 milhões de pessoas vão assistir uma mensagem sua. Eu ia dizer. Tiroso. Que a Catarina sabe, né? Tiroso. Estepo. Porque essa é a vida. Então, quando você se sentir perdido. Eu quero que você caminhe comigo nessa palavra. Porque não vai acontecer uma vez. Centenas de vezes vai acontecer. Salmo 25, 4 diz. Faz-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me-a. As tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me. Pois tu és o Deus da minha salvação. E por ti. Eu estou esperando. Todo dia. Lembra da mensagem a dor da espera? Bom. Temos um salmista dizendo. Por ti, Senhor. Eu estou esperando. Todos os dias. Mas antes. Percebe que. O salmista está dizendo. Me ajuda. Me ajuda a saber dos teus caminhos. Me ajuda. Eu preciso de ajuda. Essa palavra. Ela é muito importante. Eu. Preciso. De ajuda. Um tempo atrás. As pessoas. Brigavam um pouco comigo. Alguém dizia. Mas Dave. Esse negócio que você faz aí. É. É motivacional. É. Autoajuda. Eu ficava um pouco incomodado com aquilo. Isso aí é teologia coaching. Tem até nome agora. E fui eu que criei. Porque tem a minha cara nesse negócio em muito lugar. E eu ficava. Não. Mas eu. Mas eu só estou pregando o evangelho. Tudo que eu estou falando está na bíblia. Não é uma outra versão da palavra. Não. É a palavra. Aplicada em uma direção. Mas aí eu entendi um negócio. É porque as pessoas confundem realmente. Em algum momento. A gente confunde os conteúdos. Que a gente acessa. Que a gente vê. E alguém pensa. Porque tem uma palavra semelhante. O contexto é o mesmo. Não. Ajuda. É diferente de. Autoajuda. Quando oramos ao Senhor. Dizendo. O Senhor nos ajuda. Eu estou dizendo. Porque sozinho. Eu não sou capaz. Sozinho. Eu não consigo. E aí sim lindo. Tudo isso vai contra aquilo que a gente aprende. Em algumas. Falas. Que são motivacionais. Mas que nos colocam em grande perigo. Seguie pelo teu coração. Deixa o teu coração te guiar. Tudo que você precisa. Já está dentro de você. Uau. Então eu não preciso de mais nada. Sou suficiente. Você não precisa. De ninguém. Você consegue. Você é o cara. Você é. Uau. Não. Se olha no espelho. E diga. Você é uma máquina de vencer. Olhe no espelho. E diga. O seu dia vai ser extraordinário. Coloca a mão para cima. Declara. Hoje. Nada me tira do sério. E aí você sai. Dá-lhe com o dedo. Numa pedra. E já xinga Deus e o mundo. E o dia acabou. Porque a gente sozinho. Não consegue. Então todas as vezes que alguém falar para você. Se ajude. Diga. Não consigo. Preciso de ajuda. Então não existe autoajuda. Existe ajuda do alto. Lembre-se. Todas as vezes que você ouvir a palavra evangelho. Esqueça você. Como assim David? Sim. Isso é maior do que isso. Então. Evangelho. Não é autoajuda. Evangelho é o Deus de todo poder e glória. Ajudando você. Então lindo. Não pensa que você é a última bolachinha do pacote. A última Coca-Cola do deserto. Porque se não for Jesus na sua vida. Bebê. Você fica perdido. Para sempre. Então esquece esse negócio. De que você é uma máquina de vencer. Você é um B.O. gigante. Que só Deus pode resolver. Agora dá para começar. Vamos começar a mensagem. O salmista é inteligente. O salmista é inteligente. Ele está pedindo algo certo. O Senhor me faz conhecer. Os teus caminhos. As suas veredas. Porém. Nem tudo Deus vai deixar a gente saber. Até porque se a gente saber. A gente desiste às vezes antes de começar. Se nós entendêssemos o processo. E eu já falei isso em algum lugar. A gente já desistiria do destino. Que a gente não quer. Então algumas coisas Deus fala. Eu vou dizer. Outras coisas diz. Se eu falar. Hum. Eu acabo contigo. Até é melhor deixar você viver. E depois você só agradece. Porque passou. E agora você tem uma história para contar. Mas eu vou te falar um negócio. No meio disso tudo. Tem um sentimento que todo mundo diz. Pelo menos uma vez. Por semana. Eu me sinto perdido. No meio disso tudo. Existe um Deus então. Que é maravilhoso. Conselheiro. Deus forte. E a gente sabe que Ele responde. Que Ele ouve. Mas por que eu me sinto assim? O garoto da academia. Que falou para mim. Que se sentia perdido. A única coisa que Ele não esperava ouvir de mim. É que eu também estava me sentindo assim. Porque se você conhece Jesus. A princípio você tem que estar achado. No caminho. Quem é o homem que faz barulho de homem? Esse é o nosso. O homem tem um negócio, irmão. A gente é orgulhoso demais. A gente erra o caminho e não assume. Fala, Deus! A gente... Aí a esposa fala. Você vai entrar daqui a pouco, tá? Aí você olha e fala assim. Eu sei o que eu estou fazendo. Daí a narradora. Mas é daqui a 100 metros. Aí você fala. Eu já passei por aqui várias vezes. Irmão. Você vai errar o caminho. E aí você vai passar. A nuvem negra vai descer dentro do carro. Sua esposa vai falar pra você. Eu... Aí alguns são piores do que os outros. E vão dizer. Relaxa. Está sob o meu controle. É um atalho. Estou desviando dos semáforos. Eu conheço... Outro caminho. E é por isso que a gente vive tão perdido. Porque a gente... Dá desculpa para o que é indesculpável. A gente mesmo sabendo o certo. Escolhe fazer o que é errado. Mesmo sabendo qual caminho tomar. A gente escolhe o pior. Vou te falar, irmão. Eu sou jovem. Eu sou da idade de vocês. Eu tenho 30 anos. Eu já sou casado. A 16 vai fazer. Casado não. É... Namoro. Nevado. Treta. Confusão. Casado 12. Mas conheci minha esposa com 16 anos. Eu vou lá pra você. Eu recebo pedido de conselho. Todo dia sobre isso. Ai, eu quero vir casar. Eu quero o príncipe. Eu quero o casamento dos sonhos. Nossa. Aí agora, olha só. A Bíblia dá todos os princípios que você precisa pra ter um relacionamento saudável. A Bíblia diz tudo sobre. Já via que a Bíblia diz? Que coisa, né? Você não sabia, né? A Bíblia diz tudo. Até a hora que você tem que fazer sexo. É. A Bíblia diz a hora. Depois do casamento. A Bíblia diz a hora de ter filho, né? Porque é lógico. Se só dá pra fazer depois, então só depois, né? A Bíblia diz como que tem que ser um marido. A Bíblia diz que o homem tem que amar a mulher assim como Jesus amou a igreja. A Bíblia diz como tem que ser a mulher. Então a gente sabe. Mas a gente não quer. Então, lindo. Posso te falar um negócio? Às vezes a gente tá tão perdido porque mesmo sabendo o caminho certo a gente tá dizendo relaxa. Eu sei o que eu tô fazendo. Não tente ter felicidade naquilo que tá começando tudo errado e bagunçado. Arruma a casa certinho. Refaça a rota. Posso te falar um negócio? Eu e minha esposa, chefe, minha chefe. Nós começamos pra acabar. Um relacionamento. Eu tinha raiva dela. Ela tinha raiva de mim. E eu amava ela com tanto ódio que ela me amava com tanta raiva que não dá pra entender. A gente brigava que nem uns dois doidinhos. Mas brigava em tudo quanto é lugar. Brigava na frente dos outros. Ciúme. Tira a aliança. Joga fora. Joguei uma assim com a aliança fora, irmão. Tem uma loja de prata na nossa cidade que enriqueceu. Prata. Joga a aliança fora. Um dia, na última vez, eu entrei de cabeça no lixo pra pegar. E parece que Deus falou assim, como você me incomodou demais, eu vou esconder a aliança pra você passar vergonha. Aí eu treino de cabeça pra dentro do lixo, perna pra cima. E minha namorada, né, olhando aqui e dizendo, nossa, que idiota. Foi ele que jogou. E eu vivi dois anos assim, dois anos completamente perdidos. Mas um dia, Jesus entrou na história. 23 de abril de 2009. Jesus entrou. E quando Jesus entrou, a sensação que eu tive é que eu tava a centenas de quilômetros da rota. E eu tava. Então, pra poder voltar pra rota, eu tive que ir... Sabe? Reconhecer. Eu peguei o caminho errado, Senhor. O Senhor avisou que era pra pegar a direita. Mesmo assim, porque eu sou teimoso, é continuar reto. Jesus, o que é que eu faço pra ir pro teu caminho? Pega o retorno. A loucura de andar perdido é porque pelo mesmo caminho que você se perde, você tem que voltar. Ou seja, você vai ter que passar pelos buracos que você deixou abertos. Você vai ter que deixar, passar pelos obstáculos que você já passou. Vai ter que voltar em um caminho de arrependimento. É doido isso, mas é. Quando a gente erra, se a gente for o corajoso, a gente pega a próxima saída e faz o retorno. Mas isso requer de nós humildade. Humildade pra reconhecer que às vezes a gente toma a decisão sem falar com Jesus. Que às vezes a gente quebra as nossas palavras, os nossos votos. E é por isso que algumas coisas dão errado. Eu tive meu encontro com Jesus e a minha vida mudou com a minha esposa. eu dormi de um jeito e eu acordei de outro. Não é porque eu fui um milagre. Não, não. É porque eu comecei a recalcular. E comecei a recalcular. Eu podia contar a minha história aqui porque é muita treta, né? Mas eu cheguei nela e falei pra ela, vida, eu tô... vamos mudar? Vamos parar com esses negócios que a gente tá fazendo tudo errado? Esse negócio de um achar que é dono do outro? Vamos, vamos. Deixa eu te falar uma coisa. Eu acho ainda mulheres bonitas. Porque eu mentia pra fazer. Acho todo mundo feia. A única mulher bonita do mundo. Por quê? Porque eu criei um personagem pra andar com ela. E a minha esposa é muito diferente de mim. Eu sou... Ela é igual vocês. Rica. Quando eu conheci a esposa ela tinha a cara de vocês. Cara de rica. E ela não. Tadinha. Ela é mais pobre que eu. Mas ela tem esse jeito. Então eu faço amigo muito rápido. Ela é mais devagarzinho. Então quando eu... Eu tive que contar uma história pra ela. Que eu também era assim. Poucos amigos. Contei a verdade. Entende? Olha o caminho de rota. Vim desfazendo tudo aquilo que eu tinha contado de história diferente. E fui vindo. Fui vindo. Fui vindo. Fui vindo. Fui vindo. E fui dando B.O. Irmão. Porque não é fácil contar a verdade. Não é fácil reconhecer as tretas tudo. A última. Eu falei agora num curso de casal que a gente lançou. E eu falei pra minha esposa que eu era virgem quando eu fui casar. Quando eu tava namorando com ela. Porque eu tava tão fora de tudo. Perdido. Quem tá perdido faz coisa de gente perdida. E eu falei pra ela top. Santo. Quando eu fui fazer o curso de noivo. Belo dia eu tô lá e o pastor falou assim não case com nada escondido. O que tiver pra falar fale. O que que eu vi nessa aula? Resolva. Pegar o caminho. Entendeu? Refazer o caminho. E aí eu falei pra ela tem um negócio pra te contar. O pastor falou vai pra um lugar calmo. Lá fui eu. Sentei com ela e falei pois é. Lembra? Pois é. Começou a chorar e eu comecei a chorar. Pedimos perdão eu pedi perdão pra ela. E o que que eu fiz? Peguei o retorno. E tudo isso não é eu no caminho. Tudo isso é eu no retorno. Tudo isso não é eu andando rápido em direção meu destino tudo isso é eu ainda tentando voltar. Até um dia que eu cheguei no caminho e voltei exatamente pro centro da vontade de Jesus da onde eu nunca deveria ter saído. Então agora quando eu me sinto perdido eu nem continuar continuo eu paro. Como assim deve exatamente isso? Se você se sentir perdido ao invés de continuar caminhando pare porque quanto mais tempo perdido você caminha mais perdido você fica. Então se sentiu perdido pare e o que eu faço? Espera o sinal do GPS se conectar de novo. que GPS meu pai Jesus tu és o único que conhece o meu destino não me deixa ficar perdido no caminho sua rota está sendo recalculada e pra gente terminar tem uma história na Bíblia de um homem chamado Pedro Pedrão era sinistro estava numa tempestade Jesus apareceu ele gritou que era um fantasma Jesus disse não sou eu Jesus your friend você é o senhor que está aí me chama que eu vou contigo sobre as águas Jesus falou come on vem o Pedro falou assim filma João deu o telefone pro João saiu do barco começou a andar em direção a Jesus olhando pra Jesus mas um momento ele parou de olhar pra Jesus e olhou pro vento que era contrário começou a nafragar é exatamente isso que você está pensando o segredo da nossa vida breve é saber que se tentarmos viver sem Jesus viveremos uma vida inteira perdido mas o dia que os nossos olhos estiverem fixos nele nós não só estaremos achados como viveremos coisas que só com ele é possível viver como por exemplo Pedro que sem Jesus era só um pescador de peixes mas com Jesus se tornou um pescador de homens andou sobre as águas e viveu coisas inacreditáveis porém também teve uma experiência de um de ter parado de olhar sabe porque que a gente fica perdido as vezes porque a gente se desconecta da fonte sabe porque eu estou falando para você isso que eu também me senti perdido esses dias porque se a gente não cuidar aquilo que a gente faz para os outros a gente não recebe nada para a gente entrega 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 e não senta para ouvir entrega 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 e não ajoelha para orar fala 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 e não ouve nada aí o coração me faz assim aí eu preciso gravar uma série daqui três semanas eu não sei o que eu vou falar aí Jesus diz baixa a bolinha lembra que o pregadorzinho que você é é só porque eu deixei e que todas as mensagens que você pregou até hoje nunca foram suas sempre foram minhas então não fica tentando pesquisar não pergunta para mim volta para o meu aconchego volta para o meu cuidado volta aí eu tenho que falar assim é verdade Jesus estou voltando e que bom chegar aqui eu não estou perdido não estar aqui é sinônimo que eu fui achado nunca mais esqueça se se sentir perdido pare não continua quanto mais você anda perdido mais perdido você fica se sentiu perdido freia a esposa falou era direita você passou reto freia olha para a chefe desculpa fala para o senhor o senhor está certo sua vontade é maior do que a minha os teus planos são mais perfeitos do que os meus eu não quero viver conforme o meu coração eu quero viver conforme a tua palavra em nome de Jesus em nome de Jesus nós declaramos Jesus que tu és a luz do nosso caminhar que só nos perdemos porque paramos de olhar para você e talvez olhando demais para nós nos perdemos nas nossas emoções nos perdemos nos nossos próprios caminhos então senhor nos ensina a conhecer os teus caminhos a andar pelas tuas veredas para não nos perdermos porque não existe nada mais triste do que andar perdido sendo que o senhor tem um caminho perfeito para nós portanto se o caminho está errado Jesus não é o senhor que errou é a gente o senhor já falou o que era para fazer então Jesus a gente recobre os sentidos pede perdão volta pelo mesmo lugar que não deveríamos ter passado mas para voltar para a rota e que assim seja Jesus que o senhor sempre seja o norte da nossa bússola moral espiritual e para tudo que for fazermos na nossa vida Jesus a tua palavra é a que importa a do nosso coração Jesus a tua palavra diz quem confia no coração é insensato mas a sabedoria está no senhor e é por isso Jesus que reconhecemos que sem o senhor somos perdidos mas contigo achados amém Deus amém vamos